Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 39, 42, que é a continuação da explicação de Jesus sobre a parábola do joio. Então, nós vamos aqui terminar essa parábola. Na semana passada, nós vimos que Jesus disse que quem semeia é o filho do homem, que o campo é o mundo, que os filhos do reino, as sementes são os filhos do reino, e que o joio é o filho do maligno. Foram colocações do Cristo. Hoje, ele diz o seguinte. O inimigo que semeou é o diabo. O diabo é o opositor, tá? E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o filho do homem e os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-los o luão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, aqui Jesus está dando o arremate final da explicação dessa parábola. É uma parábola muito interessante, muito bacana. As parábolas são todas elas muito boas. E é importante a gente estudar essas parábolas para que a gente possa realmente entender aquilo que Jesus quis falar. E aí vamos lá, por parte. O inimigo que semeou é o diabo. Alguns acreditam que as escrituras reconhecem a existência de um diabo pessoal, que é um ser real e que não se utiliza dessa palavra como mero símbolo de maldade personificada. A gente sabe que em algumas outras denominações do cristianismo, as pessoas acreditam no diabo como um ser personalizado, um ser real. E não a personalização de todo aquele que se opõe ao evangelho, todo aquele que se opõe às leis divinas. Essa parábola reconhece o grande e autêntico poder desses seres espirituais. Não desse ser, desses seres, de todos aqueles que são oposição. Notemos que a explicação da parábola feita por Jesus nada tem de complicado, dando somente as ideias principais. Não mencionando, por exemplo, coisa nenhuma sobre os detalhes da parábola, com o sentido de enquanto os homens dormiam, ou o sentido dos servos. Jesus explica só o que é importante. Os detalhes ele deixa para lá. Aquilo que é complemento para o entendimento, para dar uma lógica para a história, ele deixou para lá. Ele quer os pontos principais. É perfeitamente possível que Jesus não tenha querido indicar nada de especial com essas palavras, mas tão somente apresentar uma história coerente, com detalhes suficientes para atrair o interesse dos ouvintes. Naturalmente que os intérpretes têm se esforçado por dar diversas impressões a essas palavras, pensando que também são símbolos e que Jesus deixou ao encargo de outros apresentarem a interpretação completa. As explicações são as seguintes. Gente, Jesus ia deixar de explicar tudo para que nós distorcêssemos. Se ele explicou, ele explicou o que era necessário. O que não era necessário ele não citou, nem falou. Isso é importante a gente ter em mente. Porque passagens como enquanto os homens dormiam, a questão dos servos, isso tudo, gente, é para dar força ao enredo, para que a história tenha um sentido, para que as pessoas lembrem da história como um todo e aí tirem o que é importante. Vamos lá, o que as pessoas falam, os pensadores? Enquanto os homens dormiam, ilustra a atitude de descuido das autoridades religiosas, a falta de disciplina e o espírito mundano, a fraqueza moral e também, de modo geral, a negligência. O termo, o tempo de perigo, é o perigo de segurança aparente. Os erros surgem e finalmente se transformam em heresias, divisões, escândalos. Alguns intérpretes ensinam, provavelmente com razão, que a expressão equivale apenas à noite. Tudo bem, gente, a gente, assim, dá para a gente colocar isso, usar isso? Dá. Que às vezes a gente vai deixando que certas coisas vão entrando dentro do contexto da nossa religião e aí essas coisas vão contaminando, 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 a gente perde tudo. Temos que ter cuidado. Por isso que é importante a pureza doutrinária. Por isso que é importante passar tudo pelo crivo da razão. É por isso que é importante a gente não permitir que certas coisas que são de fora do cristianismo, do espiritismo, entrem. Como a gente vê os espiritualistas trazendo tudo que é orientalismo para dentro do espiritismo. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Os servos devem ser, naturalmente, símbolos dos ministros do evangelho, ou talvez de qualquer pessoa que seja verdadeiro discípulo do reino dos céus. São aqueles que têm interesse pelo crescimento e desenvolvimento da semente no campo. Alguns expositores pensam que provavelmente Jesus quis indicar a negligência desses servos, porque eles estavam entre os que dormiam quando o inimigo semeou o joio. Todavia, essas interpretações exageram o que Jesus realmente quis ensinar por meio dessa parábola. E esses detalhes só foram fornecidos para formar uma história interessante e completa. Claro, a gente não pode esquecer da questão do levar para dentro da religião as coisas erradas. E que os servos são aqueles que estão servindo à religião, estão servindo ao Cristo, estão servindo a Deus. São as pessoas que propagam o evangelho. Porque, assim, se não tiver quem propague, vai morrer. Qualquer ideia que fica guardada, sem que seja propagada, ela vai se deixar de existir. O evangelho não é para ficar na Bíblia, escrito. Ela precisa ser propagada, ela precisa ser ensinada. O evangelho precisa ser ensinado, propagado. Ele precisa ser mostrado ao mundo. Então, muitas vezes, nós como oradores espíritas, nós como estamos aqui no programa, a Rádio de Janeiro tem várias pessoas falando, nós temos que ter responsabilidade sobre aquilo que estamos falando. Porque quando a gente começa a passar em verdades, achismo, uma coisa que me preocupa muito é o achismo. Tem muitas pessoas que não sabem alguma coisa e falam o que acham. Não tem a responsabilidade de dizer assim, não sei, vou pesquisar, depois eu trago a informação. Simplesmente fala o que vem na cabeça. E aí começam, muitas vezes, a colocar achismos. Vão distorcendo, vão fazendo com que as coisas fiquem totalmente contaminadas. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Nós temos responsabilidade com a tribuna, com aquilo que nos está sendo dado. O direito de falar sobre a nossa religião, sobre o cristianismo, sobre o espiritismo. Nós temos que ter responsabilidade. E onde há discípulos honestos, onde há realmente servos honestos de Deus, não há achismos. Não dá para ter achismo. Eu estudei teologia, eu fiz teologia, fiz lá um mestrado de teologia, fiz um doutorado de teologia. Não para ter título, mas para ter responsabilidade com aquilo que eu estudo. Para ter aonde buscar, para buscar fontes, para entender, para saber a melhor maneira de fazer estudos. Para conhecer mais a fundo a base do espiritismo, que é o cristianismo. E ter responsabilidade de fazer estudos. Vocês veem que nós estamos fazendo nossos estudos já há muito tempo. Fizemos 2017, 2018, 2019, estamos em 2020. Estamos no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Nós não estamos com pressa. Eu não coloco aqui meus achismos. Eu trago palavras no grego, eu trago palavras no hebraico. Eu trago contextualização da época. Para que a gente possa realmente fazer uma interpretação correta. Não é fácil montar um estudo desse. Dá trabalho. Mas, se eu não vou fazer uma coisa com qualidade, eu prefiro não fazer. Eu penso assim. E nós, quando vamos fazer uma palestra, quando vamos fazer um estudo, nós temos que ter responsabilidade. Nós temos que nos preparar, temos que pesquisar, temos que buscar informações corretas para poder passar àqueles que estão nos ouvindo. Ou então, deixemos de fazer. Vamos continuar. A ceifa é a consumação do século. Nota-se, na literatura judaica, que essa consumação era esperada por muitos judeus no começo do ministério do Messias. E é bem possível que João Batista tivesse pensado exatamente isso. De fato, parece que ele foi desapontado quando não viu acontecer esse evento em seus dias. No Novo Testamento, porém, a frase consumação dos séculos expressa a ideia do tempo em que a Terra se transformará em mundo regenerado. Lembra que eu falei, na semana passada, que nós encontramos a palavra Cosmos e Ion. Cosmos é fim da Terra física, da humanidade como um todo. E Ion, fim de um período, de um ciclo. Jesus, quando fala da consumação do século, do final dos tempos, ele usa a palavra Ion. Ele usa o termo que significa o fim de uma era. Nós estamos na era de expiação e prova e vamos entrar na era de regeneração. É isso que o Cristo está nos falando. É isso que é o estudo com responsabilidade, buscando a origem das palavras, entendendo. Não é dizer por dizer. Não, não é. Mas a gente tem que ter fundamentação. A gente tem que ter alguma coisa que possa nos dar a certeza do que aquilo que estamos falando realmente é o que está de acordo com o que o Cristo disse. Isso é importante para todos nós. E aí ele fala que os ceifeiros são os anjos. Anjo significa os espíritos superiores. Não ser criado à parte. A gente tem que ter cuidado também com isso. Anjo aqui não é um ser criado puro por Deus. Não. O anjo são os espíritos superiores. O novo testamento dá muito importância ao ministério dos anjos, dos espíritos superiores. Quer para benefício dos verdadeiros discípulos, quer para a classificação mencionada aqui, imediatamente antes do julgamento. Outras referências subentendem a presença dos anjos no julgamento dos homens. Porque, conforme está em Mateus capítulo 25, versículo 31. Porque assim, os espíritos superiores é que nos avaliam. Que sabem quem somos. As profecias de Daniel mencionam o mesmo ministério angelical. Daniel capítulo 7, versículo 9 a 10. É a importância dos espíritos superiores. E é no livro de Daniel também que Miguel, o grande príncipe entre os anjos, estará presente na ressurreição dos homens. E certamente ele ocupará algum tipo de ministério quando desse acontecimento. Quando desse acontecimento. Daniel capítulo 12, versículo 12. Então, a gente vê. Porque Miguel, quem é Miguel? Pode ser um espírito superior. Um dos grandes mensageiros do Cristo. Não é que ele tem nome. E não um anjo que foi criado por... Na mesma condição do Cristo, que nasceu simples e ignorante e se evoluiu e se tornou puro. Os anjos são espíritos que nasceram simples e ignorantes e que já alcançaram algum determinado nível de evolução. A ponto de ser um dos indicados de Jesus para nos ajudar, nos comandar. Nos fazer encontrar o caminho certo. O texto da primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 22, mostra que esses grandes poderes estão todos sujeitos a Cristo. O que, por si só, subentende que são instrumentos postos a seu serviço. Os espíritos superiores estão trabalhando a serviço do Cristo. O primeiro capítulo de Efésios e os capítulos primeiro e segundo de Colossenses demonstram ainda mais claramente e com maiores minucios o mesmo ensino que os espíritos superiores estão subordinados ao Cristo. Não sabemos muito sobre essa questão, mas não há que duvidar que as escrituras se referem aos anjos como seres reais e não como meros símbolos, como seres espirituais, como espíritos superiores. É isso que o Evangelho, as escrituras se referem, as espíritos superiores. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, contida no capítulo 13, versículo 39, 42, que diz o seguinte. Todos os escândalos, literalmente, Todos os obstáculos, todos os empecilhos, isto é, tudo que é contrário ao êxito e ao caráter do reino dos céus, tudo que é contrário às leis divinas, estão em foco aqueles que praticam a iniquidade, que negam a mensagem do reino, que impede a outros de aceitarem e praticarem os princípios da doutrina de Cristo, que é o princípio das leis divinas. É a esses que estão sendo citados. É a esses que Jesus está se referindo. Quando Jesus fala de todos os escândalos, é tudo isso. Todos os obstáculos e empecilhos que as pessoas criam. Os falsos profetas, os falsos religiosos, aqueles que são contra os materialistas, aqueles que são contra a espiritualização da humanidade. É esses. Choro e ranger de dentes. São palavras fortes que o Cristo sempre usa. O texto de Mateus, no capítulo 8, versículo 12, registra as mesmas palavras, mas com outros vocábulos para expressar a ideia de julgamento, isto é, trevas. Ele fala isso. Essas três expressões vêm dos ensinos e da literatura judaica, que as usavam para descrever o tipo de julgamento daqueles que estivessem fora do reino. Isso era, estamos contextualizando, isso era usado dentro do próprio judaísmo. Falava choro, ranger de dentes e trevas. Essas três palavras-chave eram importantes para eles, para mostrar que aqueles que estavam fora do reino seriam julgados, que encontrariam sofrimento, que ficariam rangendo os dentes com dor. É isso. Do lado de fora do palácio do reino, que por dentro seria bem iluminado, com um grande número de lâmpadas e outras fontes luminosas, haveria trevas espessas. Fora do reino seriam as trevas. Porque se a gente pensar em iluminação da humanidade, quem não se ilumina estará nas trevas. Quando a gente fala em transformar a terra em mundo regenerado, significa uma terra mais iluminada espiritualmente. E aí os que ficarem para trás, que permanecerem no mundo de provas e expiações, estarão ainda nas trevas, na falta de luz, falta de iluminação. Nas trevas, os homens padeceriam dores por terem sido excluídos do reino. É isso que Jesus vem falando. Nós estamos hoje no mundo de expiação e prova. Não temos dores, não temos sofrimento, não temos desigualdades, guerras. E aquele que não for para a iluminação permanecerá nisso. Não vai ser colocado para sofrer. Ele já está sofrendo e não deixará de sofrer, porque obstou não deixar de sofrer. Os que ficam de fora sofrem de frio e de fome e por isso haverá ranger de dentes. Olha para o nosso planeta. Quanta fome encontramos no mundo. Quantos desamparados com frio, com sede. Jesus não está falando nada de mais, gente. Ele está falando da realidade da nossa vida. Usualmente, gente, o ranger de dente é associado ao frio. Palavra essa ainda mais comum para expressar a ideia de julgamento. Porque as pessoas falam, mas não tem julgamento no final dos tempos. Gente, em algum momento que a Terra se transformar em mundo regenerado, haverá um julgamento. Quem fica e quem sai. Não julgamento, nos termos que a gente imagina, com juízo. Mas será feita uma seleção. Há necessidade de ser feito isso. Porque senão, como é que a gente vai saber quem fica e quem sai? Como é que aqueles vão ser degredados para planetas condizentes com a sua condição espiritual? Porque se essas pessoas permanecerem eternamente na Terra, a Terra não cresce. Chegou um momento em que será feita uma divisão. Jesus fala isso no próprio Evangelho, das cabras e os bóides. Haverá essa divisão. Provavelmente a ideia, neste caso, não se refere ao Hades. E sim, a Gêna, o lago de fogo. Era aquele lugar fora dos muros de Jerusalém, aonde o fogo queimava o lixo, as carcaças dos bichos, o corpo dos malfeitores, o tempo todo. Fora dos muros. Jesus usa um símbolo conhecido, que é o fora dos muros. Fora do reino. Jerusalém representava o reino. Fora do reino era queimado tudo o que não prestava. O lixo, os animais mortos, o corpo dos homens malfeitores, que não tinham direito a enterro. Era isso que Jesus está falando. E é isso que a gente tem que lembrar e guardar. Fornalha acesa. Notamos na história do mundo que diversas nações têm usado a punição da fornalha. Os textos de Daniel, capítulo 3, versículo 6, e Jeremias, capítulo 29, versículo 22, mostram que a fornalha era usada pelos caldeus. Antíoco, Epifânio, usou essa fornalha contra os judeus, ao tempo dos Macabeus. Está lá em 2 Macabeus, capítulo 7. Em tempos mais recentes, notamos que na Pérsia também eram usadas essas fornalhas. E quem pode esquecer-se que, há poucos anos, na Alemanha de Hitler, utilizaram fornos para destruir, literalmente, milhões de judeus. Quem pode esquecer isso? Essa prática desumana tornou-se símbolo do juízo final. E, entre os judeus, o termo era usado comumente dessa maneira. Não é abordada aqui a questão de degraus de julgamento. Jesus, de graus de julgamento, Jesus apresenta este ensino tão somente para ilustrar o julgamento, utilizando de termos conhecidos que podiam ser compreendidos por qualquer ouvinte. Jesus usa dos termos conhecidos, eu sempre falo isso. A gente tem que entender isso, que aí fica fácil. Não que vai ser assim, mas ele usou de termos que são fortes para que as pessoas entendessem o que ele estava querendo se referir. E temos aqui uma palavra-chave, que é ceifar, ceifeiro. A ceifa de cereais nos tempos antigos era realizada por se cortar os cereais como a foi. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 9. Marcos, capítulo 4, versículo 29. Fala isso com clareza. Ou, às vezes, por arrancá-lo do solo. No último caso, a arte inteira era ceifada por se arrancarem as raízes do solo, o que era importante em terras áridas, onde a palha era escassa e o cereal não crescia muito alto. Então, era comum naquela época se arrancar a planta com a raiz, com tudo. A antiga foi se era feita de madeira ou de osso, e tinha lascas de pederneira encrustada, que servia como fio de corte. Mais tarde, usava-se a mais conhecida lâmina curva de metal. O ceifeiro segurava as hastes com uma mão e as cortava com a outra, como se faz hoje. Só que, assim, não era a mesma foice de hoje metálica. Era uma foice feita de madeira e osso. E tinha lasca de pederneira, que era de pedra, encrustada, que serviam como fio de corte. Deixar aquilo bem afiado para cortar. Depois, com o advento do metal, de tudo isso, com o aprimoramento, se fez as foices de aço. O ceifar é muitas vezes usado em sentido figurado. Nessa escritura, é para ilustrar o resultado final das obras da pessoa, quer boas, quer mais. O princípio divino é que o que o homem semear, isso também ceifará. Paulo mostrou que, ao passo que aquele que semeia visando a carne, ceifa disso a corrupção. Aquele que semeia visando a carne é visando as coisas materiais. Aquele que semeia visando o Espírito, ceiferará o Espírito da vida eterna. E assegurou aos cristãos gálatas que eles ceifariam se não desfalecessem, se tivessem força, não desanimassem. Galas capítulo 6, versículo de 7 a 9, tem provérbio capítulo 22, versículo 8, e Oséias capítulo 8, versículo de 1 a 7. Exortando a generosidade cristã para com os necessitados, com crentes na Judéia, o apóstolo disse aos corintios, Quem semear parcimoniosamente, ceifará também parcimoniosamente. E quem semear generosamente, ceifará também generosamente. Segundo a Carta de Coríntios, capítulo 9, versículo 5 e 7. Jesus Cristo enviou seus discípulos a ceifar, subentendendo-se que eles deveriam ajuntar aqueles que reagissem favoravelmente com seus discípulos. Está em João, capítulo 4, versículo 35 a 38. Segundo a ilustração de Jesus, a respeito dos símbolos trigo e joio, na determinação do sistema de coisas, o Filho do Homem envia seus cefeiros angélicos para reunir dentro do seu reino todas as coisas que causam tropeço e o que fazem o que é contra a lei. Esse joio, os filhos do Inico, os filhos que são contra o Evangelho, é lançado numa figurativa fornalha ardente, ao passo que o trigo, os filhos do reino, é preservado. E estes brilharão tão claramente como o sol no reino de seu pai. Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30, 36 a 43. Então, é isso que nós estamos aqui. Para terminar, a palavra-chave anjos. A palavra hebraica maulak, e a grega ágelos significa literalmente mensageiro. Quando se refere a mensageiros espirituais, elas são traduzidas anjo no Evangelho. Conforme está em Gênesis, capítulo 16, versículo 7, capítulo 32, versículo 3, Tiago, capítulo 2, versículo 25, Apocalipse, capítulo 22, versículo 8. Os anjos são os espíritos superiores. Foram criados por Deus, simples e ignorantes, como todos nós. Eles também são chamados na Bíblia de santas miríades, filhos de Deus, estrelas da manhã, conforme a gente vê em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 2, em Jó, capítulo 1, versículo 6, capítulo 38, versículo 7. Então, malak e a palavra ágelos significa mensageiros, espíritos. É isso que a gente tem que ficar. Vamos ficando por aqui. Semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá, gente. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro apresentou 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 A Rádio Rio de Janeiro apresentou